Oi, eu sou Júlia Moraes e bem-vinda ao meu canal! Hoje eu estou indo para o Parque Ibirapuera para encontrar as minhas amigas Youtubers Kids. Vai ser com as meninas aqui de São Paulo. E a gente marcou esse encontrinho, eu tô muito ansiosa pra ir. Algumas eu já conheço e vocês também já sabem quem é, que é a Lele e a Rebeca, que eu já fiz vídeo com elas. E a gente também vai encontrar com a Luisa e com a Nini. Eu estou indo, então vamos brincar. Fui a primeira a chegar. Enquanto eu espero, eu vou brincando. Erei! Aí, vou! Que lindo, gente! Elas já estão chegando. Erei! 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 A gente já arrumou um piquenique e eu estou aqui com a Luisa. Oi! Com a Lele? Oi! Com a Rebeca? Oi! E com a Nini? Oi! E agora a gente vai comer. E aí? 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 Eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro. É isso aí pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado O canal de todo mundo vai estar aqui na descrição do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal de todo mundo e tchau, até o próximo vídeo Tchau Youtubers Kids R Tô olhando pra tudo